Por que você não sai da minha cabeça? O que você quer que apareça na entrada do vídeo? Não é nenhuma. O cavalo já... Você já virou na castela comendo um bolo de banana? É de banana isso, hein? Sem glutei e sem lactose. Cara, você tinha uma função. Duas funções. Cara, eu comprei dois cintos pra foto hoje. Não, pera. Uma era confirmar as fotos semana passada com o Júnior, que tu já conseguiu errar. Na hora que ele veio, meu Deus. Eu assim, Gabriel, tu tinha uma com o céu. Não brinca comigo, né? Era teu amigo. Não sei. É, né? É Felipe. É Felipe, é Felipe. O do Zé Felipe, tu conhece também? Zé Felipe. Sim. Eu ainda tenho a esperança de que o Gabriel contatou ele, pra aparecer de surpresa. Eu falei pra elas que tem uma surpresa pro casamento e ela tá achando que o Zé Felipe. Cara, se não for eu vou ficar muito triste. Ou Ana Castela foi. Cara, ele também. Inverte. Oi. Consegue inverter aí? A minha cantora de uma música só. Na cidade o converseira que ela é da roça. E o quê? E não se acostumou... E o quê? Um monte de gente falou assim. E o quê? 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 E vou pedir pra toda a estrela que eu vejo. Eu tô confiando no Gabriel esse tanto. Eu desejo porque você não sai da minha cabeça. Agora o Gabriel tá indo bem. Tá muito mais contente que ele vai te cuidar de hoje. Ele tá gritando, mas tá... Ele tá falando impossível. Fiz o meu máximo e o máximo é no mínimo. É impossível. Se ter você comigo e por mais que eu queira Por que você não sai da minha cabeça? Você, por quê? Não sai, não sai, não sai da minha cabeça, não. Não sai, não sai, não sai, não sai da minha cabeça, não. Não sai da minha cabeça, não. Que larga e penada. Essa é boa, hein? Não era tu que tinha um coração lindado Meu Deus, cara, essa é muito ruim. Que não caia nesse papinho safado Não era tu. Gente, bota meus tos. Olha esse pescoço, meu larga é cachorro de 100 centímetros. Esse é meu marreto. E ela vai dançar isso aí. É isso que eu tenho que aturar comigo. A minha cama é só no movimento. Esse é meu marreto. Tá vendo, Júlio? O que eu tenho que aturar? Tem alguma mensagem pros convidados do casamento? Tem que gostar de Zé Felipe. É, eu ia falar pra vocês tentarem aprender a dancinha pra acompanhar a noiva no dia. É isso. É uma boa dica.